O que é o senador Caia? Eu estou lendo a matéria, é mentira, eu reafirma a palavra, mentira de vossa excelência, eu estou lendo a matéria, está publicada, está certo? Estou lendo, não me venha chamar de mentiroso aqui não, eu chamo, eu chamo, está certo? Senador Lindbergh, senador Lindbergh, senador Lindbergh, não, não, senador Lindbergh, senador Calli.. Senador Callado Senador Lidbeck Senador Lidbeck A reunião está suspensa por dois minutos Dois minutos Está suspensa por dois Está suspensa por dois minutos Você não está tratando com os seus funcionários Da fazenda não Está pensando É o presidente da UDR Lidem Vapa Exatamente É isso aí